E o elevador Lacerda, o espaço cultural da Barroquinha e o Mercado Modelo ganharam novas cores. Hoje, vestida de pintora Ivete Sangalo, deu os últimos retoques e inaugurou a obra. A cantora Ivete Sangalo, madrinha do projeto e o prefeito Assemi Neto, deram as últimas pinceladas na fachada do prédio do Mercado Modelo. A renovação da pintura começou há 40 dias e foi finalizada hoje. O mais importante é que vai trazer cor para a vida da gente. Para a nossa cidade de Salvador, aniversariando amanhã. E eu fico muito orgulhosa que através do meu instituto eu possa me relacionar com esse projeto, que beneficia a minha cidade. Salvador me dá tantas alegrias, tantas coisas boas. O elevador Lacerda, que liga as cidades baixa e alta e o espaço cultural da Barroquinha, ainda foram incluídos no projeto Tudo de Cor para Você e tiveram a pintura renovada. O trabalho começou no final do ano passado. Para a pintura dos monumentos foram utilizados mais de 2 mil litros de tinta. A renovação das fachadas dessas estruturas históricas também é uma maneira de fomentar o turismo. A nova paisagem do Mercado Modelo no comércio agradou turistas e moradores da cidade. É bonito porque o brilho do Mercado é uma coisa tão linda que realmente expressa para que a gente possa realmente viver. O que é que a Bahia tem? Está bem melhor, está pintado, bem mais organizado. Adorei. Os lugares do mundo que eu viajo, que eu chego, que eu vejo beleza, eu vejo uma beleza muito mais estrutural e de cores do que física, assim, de a gente ter essa graça que é a nossa Bahia de Todos os Santos, ter essa orla lindíssima da gente e, acima de tudo, esse povo. Então, vamos botar em ordem. O objetivo é botar a casa em ordem e aí sim o público, o povo da cidade, o povo de fora, os turistas, o mundo vai olhar com outros olhos, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá.